Bom dia, meu povo. Bom dia, povo. Eu sou a Silvia. Eu, Alcides. Somos do canal Caminhos de Kombi. Estamos todos amassados, que acordamos agora. E olha essa vista, gente. Show. Eu não esqueço a vista aí, ó. Olha como está a glória. Nosso quintal de hoje. Daqui a pouco, Alcides mostra. E já estávamos com saudade do café, hein, Alcides? Já estávamos quase saudade do café da manhã daqui, que nós estávamos lá quase cinco dias na casa dos colegas lá, dos apoiadores. E aí a gente tem saudade da nossa casinha. A gente gosta de morar aqui. No zanato da Daniele, né? Que nós recebeu muitíssimo. O café deles era muito bom também. Muito bom. Mas esse café com essa vista, nesse aconchego aqui da Glorinha, não tem preço, gente. Não tem preço. Não repara a bagunça que acordamos agora. Daqui a pouco nós dá uma faxinão, fica tudo no jeito. E olha, que vista. Tem preço um café desse? Tem, Alcides? Tem, não. Falta de protetor não é, né, gente? Olha a cara da cidadã, como é que está de protetor. Olha o Alcides também. E eu vou botar a camisa UV, porque hoje o sol está lascando. Está um para cada um, um para cada um e um para cada um de vocês também. Só hoje, hoje as baterias carregam aí em cima da Glorinha. E está suportando super bem, viu? Está bem, bem boa mesmo. E esse é o nosso quintal. Que nós dormimos essa noite, né? Ao lado do Ambarraca. Lugar muito tranquilo. Aqui. Muito bom esse lugar. Muito bom mesmo. Super indicamos. Já deixamos marcado no Overlander, né, Alcides? Já, vou deixar marcado no Overlander aqui. O nome da barraca. Ainda não vi o nome da barraca, mas eu vou deixar o nome da barraca. Não sei se vocês estão vendo assim, mais ou menos, um chuveirinho, né? Chuveirinho, tem banheiro, tem tudo aqui. As barracas aqui são muito boas. Muito boa, muito bom mesmo. E agora vamos conhecer esse marzão aí, ó. Eu acho que falta pouco, mas não é escabar com os mar, né? Falta pouco. Do Piauí é aqui. Ainda tem mais uns dois ou três pontos aí. Tem uns mar ali no Pará. A gente vai mais para frente um bocadinho. É isso aí. Depois daquele banho, né? Já recuperados do sol, que o sol está um para cada um. A bateria está topada, né? Topada, né, gente? Meu Deus, mas esse sol está bom. Esse sol aí, ó. Treze, bateria já completa. Geladeira ligada. Tudo tranquilo. E os carregadores que estavam carregando. Estamos tudo aí. E o que você está plantando, sujeito? Eu estou completando o meu banquinho. Olha, o meu banco quebrou. O Alcides fez as perninhas de vara, né? Bem típica do sertão. E ela achou uma pranchinha ali na praia, né? Que a água trouxe. Vamos reciclar, né? Se reciclar é melhor. E eu estou aqui, ó. Lavando a loucinha. Ops. Não vou mostrar para ela, mas já mostrei. Não arrumei a cama ainda. Vou arrumar a cama. E daqui a pouco sai um almocinho. Sai um almoço. É isso aí. Nosso dia por aqui. Vou trabalhar um bocadinho daqui a pouco. Planjar mais umas aulas. E o Alcides marceneiro aí. É, a gente vai brincando. É, uma resolução da placa solar, as baterias estão dando certo, Alcides? Tá. Os dias que chove o dia inteiro. Os dias que chove o dia inteiro a gente fica um pouquinho de energia, né? Mas fazer o quê? Ainda não ficamos total, né? Sem energia. Totalmente não. Só as baterias que deram uma baixada. Foi para 12.0, 12.1. 1.0, 1.9. Mas ainda não desligou a geladeira não. Mas nós ficamos três dias sem coisa. Só que talvez tenha que trocar o meu controlador de carga, que eu peguei um bom, mas não é um MPPT, né? Mas mesmo assim está dando conta, né? É um PWM, né? É um PWM aqui, ó, mas ele está dando conta. Tá, está carregando. A placa é boa, tem bastante carga, tem bastante sol, está carregando. Mas no futuro eu vou trocar ele por um... Não encontrei lá em Fortaleza, né? Um MPPT, o que tinha eu coloquei. Agora depois a gente vai trocar ele. É isso aí. Estamos na praia de... Atalaia. Ah, e aonde? Cri, 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 cri... Não lembro. João Câmara, não, não é João Câmara. Sei lá. Luiz Câmara. É, alguma coisa assim. Luiz Correia. Luiz Correia. Misericórdia, gente. É tanto lugar. Esse lugar está ruim de geografia, né? Ah, mas a gente passa em tanta cidade que vai confundindo os nomes de uma da outra. Vai, fala o nome agora certinho da praia. Luiz Correia, na praia de Atalaia. É isso aí. Estamos chegando aí pertinho da onde? Parnaíba. Ah, eu percebi que você... Dá pra ver o delta do Parnaíba daqui. Não dá pra ver daqui, dá pra ver lá da praia. Então, daqui a pouquinho sai o almoço aí. Daqui a pouco nós vamos fazer o almoço. O que teremos pra hoje? Era pra ser um camarãozinho, né? Eu ia fazer um camarão aí bem sofisticado. Um estrogonofe de camarão gratinado. Mas o camarão tá muito congelado e tem que descascar ainda. Então já é meio dia. Então vou... Ela esqueceu de tirar o camarão. E vou fazer a especialidade da casa. Não é macarrão. A especialidade da casa, quem é velho no canal e sabe que é carreteira de linguiça. Carreteira de linguiça. Olha, cortei meia linguiça calabresa. Pode ser toscana, do seu gosto. Uma cenourinha pra dar uma cor, né? Alho. Põe dois dentes de alho. Meia cebola. E uma pimentinha de cheiro. O tempero que você preferir lá, né? Jogar tudo na panela. O arroz. Vocês vão ver aí que é bem rapidinho. Bora lá? O sítio de pé e eu sentada cozinhando, né? Show! Mas o mais difícil de cozinhar é a nossa cozinha, ó. Ô lugarzinho difícil. O sítio tem um depletor aqui, ó. Aqui o vento não atrapalha, né? Mas a nossa vista... É perfeito. O alhinho. Vou jogar um alhinho pra dar aquele sabor, né? Quem gosta do arroz com alho... Quem não gosta do alho, fica a sugestão. O tempero é o que você tiver, gente. A gente só usa cebola. Eu gosto do alhinho frito. Ó. Já tá. Começou a fritar. A gente coloca a cebola. Isso. Olha. Olha. Que ele tá como assim? Hum, pensa num trembão, hein? Olha isso. Não dá pra deixar dar aquela murchada pra colocar o restante e o arroz, hein? Olha pra você ver. É rapidinho. Rapidinho mesmo. Uma tampa, uma tampa, uma colher, né? De silicone, aí que o que é? Tudo de bão. A gente vai dar aquela fritadinha. Já mostrando pra vocês. E é interessante se juntar uma rapinha melhor, hein? Já o arroz se desolta. Vou colocar o restante do ingrediente. Gente, já deu aquela murchadinha, né? Aquela fritadinha no restante. Pimentinha. Pimentinha. Pimentinha cheiro. É opcional, que eu já falei, né? Você coloca o tempero de sua preferência aí, gente. Pode. Vai usar na crepe atrás. Já tinha um tomate que tava meio estragando. Eu cortei, vou colocar ele também. Estragando não. Já tinha passado um pouquinho. Ó. A minha medida do alcides, É uma tampinha dessa. É duas tampinhas dessa. Uma pra mim. E outra pra ele. Pronto. Essa é a nossa medida, né? Colocamos duas tampinhas aí. E o que a gente vai fazer? Vou picar esse... Vou dar aquela refogadinha aqui. E já vou colocar água pra cobrir já. E o tomate ali, gente. Tomate no arroz? É, dá uma... Fica... Vou utilizar e fica... Humidozinho, gostoso. Alguém já botou o tomate no arroz aí? Cozinhar o arroz com o tomate? Aí, eu carifiquei. Já vi cozinhar num punhado de coisa, mas no arroz... Vou dar aquela picada aqui. Olha aí, ó. E aproveitando. Enquanto pito o arroz ali, eu falo o arroz. O arrozinho tá indo aqui, ó. Tá quase. Isso. Tudo ao vivo. Olha aí, gente. Vou colocar o tomatinho, né? Pra dar aquela suculência, aquela umidade no arroz. E já vou colocar a água no arroz. Água fria mesmo. E aquele é aquele segredinho, né? Você vai cobrir o arroz. Vou colocar dois copos de água. Copinho daqueles de requeijão, olha. Cobriu legalzinho aqui. Acertar o sal. Vou acertar o salzinho aqui. Coloquei, assim, uma pontinha de colher, né? E... Dá-lhe pressão. Dá-lhe pressão. Aqui, ó. Depois que... Cinco minutinhos. Deixa a pressão sair naturalmente. Depois é só mexer o arroz assim, soltar. Tá soltinho. Vou mostrar pra vocês. E o carreteirinho daquele jeito. Cinco minutinhos depois que... Que fez fazer... Viu? E depois desliga e deixa a pressão sair lá. Daí o arroz acaba de chegar, né? Fica show de bola. Pois é. Cinco minutinhos de pressão. E a pressão saiu sozinha, olha. Pode ver que eu fiz salada. O bifizinho tá ali, moto. A salada. O bifizinho ali fritando. Ó. Acabou a pressão. Quando abre, tá tudo assim, superficial, né? Agora vai ficar, ó. Ó. Soltinho, gente. Olha. Tem um cheirinho verde, né? Mas não tem cheiro verde na Glorinha. Então. Ficou assim, ó. Soltinho, ó. Tá vendo? Isso aí sabe fazer um arroz soltinho, hein? E esse cheirinho dessa carne? Tá bom, hein? Tá bom essa carne aqui, hein? Com essa vista do mar ao fundo lá, azul. O sol tá bem quente. Tá bem quente o sol. Olha isso aqui, gente. O arrozinho. A gente não usa o parabolizado. Parabolizado. Isso, porque o Alcides não gosta de arroz. Não gosta de parabolizado. Arroz duro. É arrozinho branco mesmo. Essa saladinha aqui. E vou usar a minha cobaia, né, gente? A única cobaia que eu tenho. Diga que tá bom, viu? Diga que tá bom, viu? Vocês tão vendo que eu falo que tá bom, né? Tá brincadeira, gente. O Alcides fica doente sem comer minha comida, viu? Ele tava doente ontem. Tá bom? E o bifezinho? A gente pega uma bisteca grossa, né, gente? Divide pros dois. Porque, como vocês sabem, o carne de boi não está barato. E como tá? Se tá bom de sal, como tá? Bom? Muito gostosa. Aí, bom. Muito, muito boa, né, né? A única coisa saudável, né? Um dia nós vamos tirar o refrigerante da vida. Vamos, né? Não! Tá vendo, gente? Eu quero é ser feliz. Isso aí, gente. Com essa vista, com o ventinho que tá aqui. Eu acho que vocês podem sentir aí na câmera o vento bater, né? Ali na roupa no varal tá voando. A gente vai almoçar e ficamos aqui, né? Com essa visão aqui. E ficamos aqui, né? Nesse pedacinho do céu, que é um paraíso. Pedacinho do paraíso aqui, hein? E... Vem com a gente... Nos caminhos... De Kombi. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto